Quem está com a gente também nessa cobertura especial é a nossa editora de internacional, Mariana Catassi. Mari, muito bom dia, bem-vinda aqui nessa cobertura. Conta pra gente um pouco mais de quem que é o presidente da Síria, Bashar al-Assad, ele que está no poder já há 25 anos praticamente. Bom dia pra você. Bom dia, Muriel, a todos que assistem ao Agora CNN, acompanham esse Breaking News. Muriel, a Priscila Yasbeck trouxe agora há pouco um pouco da história da Síria, a relação com a França e é muito importante pra gente entender o que está acontecendo agora, voltar pra trás quando a família Assad assumiu o governo da Síria. Essa dinastia Assad já dura mais de meio século. O pai de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, assumiu o governo da Síria no ano de 1970 e continuou até o ano 2000, que foi o ano em que ele morreu. Nessa ocasião, Bashar al-Assad não era cotado para ser o presidente da Síria. Quem estava sendo treinado, na verdade, era o irmão dele e Bashar al-Assad não ia seguir esse caminho. Ele estudava pra oftalmologia, mas o irmão dele morreu em um acidente de carro e ele foi colocado no holofote político. A expectativa, quando Assad assumiu o governo nos anos 2000, era de que ele fosse um líder jovem, quem sabe mais progressista, trouxesse uma Síria mais moderada, mas isso não se concretizou. É importante a gente ressaltar que desde o começo do regime Assad, algumas características de um governo mais autocrático já se davam presentes. Por exemplo, quando o pai do Bashar al-Assad morreu, algumas horas depois, o parlamento sírio decidiu abaixar a idade mínima para ser presidente de 40 anos para 34 anos, que era justamente a idade do Bashar al-Assad na época. O governo do Bashar al-Assad também ficou muito conhecido, foi muito divulgado e falado internacionalmente e quem acompanha o noticiário internacional com certeza deve se lembrar, durante a primavera árabe. Isso porque no ano de 2011, o governo Assad fez uma repressão brutal, uma repressão muito dura contra os manifestantes que começaram os protestos na Síria, protestos que naquela época se iniciaram como manifestações pró-democracia e a ONU chegou a fazer denúncias de que o governo Assad teria usado gás asfixiante contra esses manifestantes. O governo sempre negou ter cometido crimes de guerra, mas realmente a primavera árabe na Síria foi duramente reprimida e as esperanças de que Bashar al-Assad se tornasse um líder mais moderado também acabaram no Ocidente. É importante ressaltar que, como nosso analista Américo Martins trouxe mais cedo, hoje em dia o governo de Assad era apoiado muito fortemente pela Rússia e pelo Irã, que agora tem as suas próprias preocupações e por isso deixaram a Síria um pouco mais vulnerável. Muriel, volto com você.